Provai e Vede. História de hoje. Transferência oportuna. Estamos no município de São Carlos, província de Mendonça, Argentina. O lugar é bem tranquilo. Os habitantes vivem seguros devido a uma boa estrutura policial nas ruas da cidade. O responsável por este trabalho é o chefe de polícia Miguel Martínez, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu principal dever é manter a lei e a ordem, cumprindo suas funções administrativas e ajudando a população no que se refere à segurança. Durante alguns anos, Miguel conseguiu conciliar o seu trabalho como policial de características marcantes com as suas funções na Igreja. Sempre aproveitou a proximidade que ele tem com a população diariamente para falar sobre Jesus. Ao abordar as pessoas, sempre atuou acima da rotina profissional. Procurava saber mais a respeito das pessoas e de que maneira podia ajudá-las. Mas os tempos mudaram e o novo chefe de polícia, que foi nomeado, mandou chamar Miguel para uma conversa. Subcomissário, eu mandei chamá-lo aqui para lhe avisar que agora vamos precisar dos seus serviços no sábado também. Eu sei que o senhor professa religião adventista, que não trabalha no sábado. Mas eu preciso que a partir deste sábado, o senhor comece a trabalhar no departamento porque uma ordem administrativa interna foi feita pela liderança. E eu preciso que nos sábados o senhor esteja trabalhando aqui. Mas chefe, lembra que eu falei na minha primeira entrevista que eu precisava somente de uma coisa? Que o senhor, por favor, me liberasse aos sábados, o sétimo dia, conforme diz o mandamento. Preste atenção. Eu não entendo muito de religião, mas pelo pouco que eu sei, Jesus também trabalhava no sábado. Fazia milagres, curava. E por que o senhor não pode trabalhar no sábado? Olha chefe, perdão. Eu respeito a sua decisão e o que o senhor está me dizendo, mas eu preciso pensar e depois lhe aviso. O momento era decisivo para Miguel. Sua fé estava sendo colocada diante de uma grande prova. A decisão que deveria tomar afetaria não só a sua vida, mas também a vida da sua família, esposa e filho pequeno. Independente do que podia acontecer, Miguel tomou sua decisão. Já decidiu? Amanhã vamos à igreja. Aquela noite, sua família se reuniu perante o altar do Senhor, lugar onde diariamente faziam os cultos familiares, agradecendo a Deus pela vida e entregando em suas mãos todas as dificuldades que estavam passando. Na manhã seguinte, antes de sair para a igreja, o telefone de Miguel tocou novamente. Alô? Sim. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. O que aconteceu? Não me diga que o teu chefe quer que você vá trabalhar hoje. Não, meu bem. Era um colega de trabalho. Me disse que ontem saiu uma transferência. Meu chefe já não é o delegado de polícia daqui. Verdade. É possível que muitas pessoas estejam vivendo a mesma situação de Miguel Martínez. Neste caso, o melhor que podemos fazer é ouvir o conselho bíblico que se encontra em Salmos 56, 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que linda experiência do nosso irmão Miguel na cidade de São Carlos, província de Mendonça, na Argentina. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Vem mal. Não vai. Sob. Inter15. hen